Oi gente, hoje eu quero mostrar uma coisa bem legal pra vocês A gente comprou umas frigideiras novas aqui pra casa Porque as que estavam aqui em casa estavam em estado lastimável E olha que linda Mas não foram essas que a gente comprou As frigideiras estavam todas assim, desse jeito, tudo velha E aqui ele separou tudo, botou no balcão da cozinha E eu pensei, não posso deixar essas frigideiras irem para o lixo E aí resolvi pintar e transformar ela em quadrinhos para a minha cozinha No seu formato original Então eu pintei assim E vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz Pra ficar tão legal e tão bonita Olha, gente Pendura assim, ó, na cozinha Ó, assim Depois eu ainda tô procurando um lugar pra colocar Mas depois eu vou mostrar pra vocês como ficou na minha cozinha, tá? Mas agora eu vou mostrar como foi que eu fiz Então o que é que a gente vai precisar? Em primeiro lugar, a gente vai passar um primer Deixa eu mostrar Eu usei esse primer da True Colors Eu joguei aqui dentro e passei com estopa Passei com estopa aqui, já deixei seco E depois dessa etapa, qual é a etapa que a gente vai fazer? A gente vai passar uma base de artesanato Também tô usando a base da True Colors Então, já vou botar aqui dentro direto A base Vou pintar Vou pintar só a parte de dentro, tá? A parte de trás, essa aqui Eu não vou mexer Pronto, passei a base E aí eu vou esperar ela secar Eu já tinha feito uma aqui Já tá seca Vou pintar com essa tinta Uma cor marfim Eu vou usar essa da Restauro também Da True Colors Hoje tudo que eu vou usar aqui São produtos True Colors Aí eu vou usar um pincel Que dá um acabamento melhor E vou pintar aqui Com essa Restauro Uma de mão Com fundo branco é suficiente Mas se você tiver uma outra tinta aí PVA e achar que ficou muito ralinha Aí você dá duas de mão Pra ficar um tom Um tom begezinho por dentro Pronto, pintei a base E agora eu tenho que esperar secar Mas já vou adiantando pra vocês O que é que eu vou fazer Eu vou usar um estêncil Pra fazer o desenho base, tá? Agora eu vou usar o soprador Pra agilizar aqui o processo Agora eu vou passar esse Esse Vou pintar esse estêncil aqui dentro E vou usar Essa cor aqui Esse vermelho Um vermelho meio rosado Vou usar esse pincel aqui Que é um pincel bem Bem durinho Próprio pra fazer É... Extêncil Aí você tem que melar O pincel bem E tirar Todo o excesso Pra não borrar Eu uso muito essas coisas Que vem com queijo É... Com frios Eu guardo tudo isso Pra usar pra pintar Aí eu posiciono O estêncil do jeito Que eu quero aqui Assim E vou Deixa eu botar bem certinho Pronto E vou dar batidinhas Aí eu tiro o estêncil E eu tenho o desenho base Ele ficou um pouquinho torto Eu achei Mas Não tem problema Não ficou torto? Achei que ficou Eu vou fazer Essas duas Iguais E agora Eu vou fazer O acabamento Vou colocar a câmera Um pouquinho aqui Mais de perto Pra vocês acompanharem Vou usar Laranja Verde É... Berinjela É... Azul E cinza Então vamos primeiro Com Esse Tangerina Eu vou pintar Aqui Pronto Aqui eu fiz Essa parte Laranja E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E joga um pouquinho dentro E com uma estopa Você espalha Faz a mesma coisa em todas E espera secar Coloquei aqui porque era o único lugar disponível Aqui na minha cozinha E ficou Junto da bancada e junto das Prateleiras Achei que ficou bem bacana Só pendurei quatro até então Mas depois eu vou colocar o resto Espero que você tenha gostado Das panelas pintadas E que você aproveite tudo aí na sua casa E não esquece de clicar em curtir E divulgar nas suas redes sociais E se inscreve também no canal Beijinho gente